Eu queria saber se numa reunião mediúnica é viável consultar os Espíritos. Ele não fala o que seria, né? Mas certamente perguntar algumas coisas, ou questionar, consultar os Espíritos. Foi isso que ele colocou aqui para a gente. E aí? Olha só. No livro dos médiuns, Kardec diz que os bons Espíritos não se incomodam de ser perguntados. Eles não se incomodam de ser questionados, não se sentem ofendidos de perguntar. A grande questão é que esses Espíritos costumam se manifestar em reunião mediúnica. A maior parte dos que se manifestam são entidades sofredoras. Porque se a gente for fazer uma reunião, aí tem dez comunicações de mentores, tem um Espírito sofredor, teve muito uso essa reunião. Então, as reuniões das casas Espíritas, elas são tipicamente reunião de quê? Educação da mediunidade, reunião de atendimento espiritual e desobsessão. Então, são reuniões em que o foco está no socorro, no atendimento, na ajuda. E, nesse sentido, a orientação que a gente tem é de facilitar o socorro ao indivíduo, e não uma comprovação científica do fato. Então, por exemplo, manifesta-se uma entidade da minha casa. Ai, estou com dor, gente, estou com dor. Socorro, me ajuda, não sei onde eu estou, me ajuda. Qual é o seu nome e qual a cidade que você nasceu? Como é o nome do seu pai e o nome da sua mãe? Aí o Espírito diz, Cara, eu sei lá, eu estou com muita dor, você nem quem eu sou. Me ajuda, por favor. Não. Nome e CPF, data do nascimento, que é para a gente poder conferir aqui. Eu quero conferir isso. Isso é uma situação que não está distante quando você está trabalhando numa reunião de interesse científico, técnico-científico. Aí tudo bem, porque as reuniões científicas, elas têm esse propósito de se debruçarem sobre a veracidade do fenômeno. Nas cinco tipos de reunião mediúnica que a gente tem, que é a educação da mediunidade, atendimento espiritual, desobsessão, reunião de vibração por eventos e reunião científica, na científica você tem ali, sim, bastante interesse em checar dados, pegar dados. Então, tem médiuns específicos. Kardec só trabalhava com médiuns que eram chamados de médiuns positivos, é o nome que ele dá na obra, em que ele chega com o médium e questiona quem é, o que é, qual é o nome, para que ele comprove aquilo que ele está colocando. Hoje, boa parte, grande parte dos nossos médiuns da casa espírita são todos médiuns intuitivos. Eles se conectam com a entidade, sentem o que eles estão sentindo, e essa energia vai ajudando a eles se reequilibrarem. Mas se você pegar para o médium e pensar, cara, qual é o teu nome? Qual é o teu CPF? O CPF é para poder conferir. Não vai dar certo, vai acabar desconectando, porque é muito de conexão intuitiva para que seja feito. Claro que vai ter médiuns mecânicos, os nossos médiuns mecânicos estão fazendo um trabalho muito bom de cartas consoladoras, oferecendo socorro para mães que perderam seus filhos ou outros entes queridos. Então, os médiuns que são menos intuitivos e são mais mecânicos, estão sendo utilizados em outro tipo de atividade. Agora, na casa espírita, a grande maioria do que a gente tem é intuitivo. Você começar a questionar um espírito sobre sua identidade, você pode até desconectar o médium dele. E questionar, perguntar, um espírito pode, mas a gente, quando faz perguntas, faz no sentido de ajudá-lo a se reequilibrar. Por exemplo, o espírito se comunica, ai, socorro, estou com muita dor, ai, eu peguei um tiro, eu peguei um tiro, ai, de mim, peguei um tiro. Aí você intui, o cara está na guerra. Aí você pergunta, mas você está sozinho? Onde estão as pessoas do seu pilotão? Eu não estou fazendo uma pergunta de curiosidade, eu estou fazendo uma pergunta que eu quero ajudá-lo a se encontrar, para que ele perceba, estou sozinho, cadê os meus? Diz, olha, tem um pessoal aqui, você está vendo o pessoal que está aqui perto? O pessoal quer ajudar você. Então, são perguntas que têm por objetivo um socorro, não é uma pergunta de curiosidade. Quem é você? Qual é o seu nome? Que idade que você tem? Que cabe em outro lugar. Mas nas reuniões típicas da casa espírita, não é o local mais adequado para esse tipo de pergunta. Não sei qual é a pergunta que você está indagando, mas as perguntas de fundo curioso, que não colaboram para o socorro da entidade, não são muito típicas do trabalho de socorro espiritual. Como você está dizendo, ​ . .